Hoje nós vamos conhecer um local paradisíaco que fica localizado em Montseu Gil. O local se chama Poço Azul, um local divino, ótimo para passeio. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui chegamos em Demervalobão, logo depois Lagoa do Piauí e em seguida Montseu Gil. Ao vermos a rotatória, pegamos a esquerda. E em seguida vamos pegar uma estrada de aproximadamente 19 quilômetros. Ao vermos a caixa d'água, pegamos a direita. Sempre seguindo as placas, chegamos ao nosso destino e olha só que destino! É o Poço Azul, um Montseu Gil. Venha conhecer você também! Música 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 Música